Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, o X-Infinity passa pelo momento mais desafiador dos seus 4 anos de vida após ter a sua rede atingida pelo maior ataque hacker já registrado na história do setor das criptomoedas. Os desenvolvedores da Ronin, uma sidechain do Ethereum construída especialmente para o jogo, foi roubada no dia 23 de março, onde levaram uma semana para perceber que quase 3 bilhões em criptomoedas foram levadas. Na ocasião, o invasor foi capaz de obter 5 das 9 assinaturas de validadores necessárias para aprovar o saque fraudulento dos fundos. A falta de atenção da equipe Ronin sobre a sua reserva, a centralização da rede no momento de prova de trabalho de autoridade e permitiu que o hack acontecesse, somado à falta de cuidado dos validadores, principalmente da SkyMavs, a desenvolvedora do jogo, que era responsável pela segurança de 4 das 5 assinaturas hackeadas, formaram uma bola de neve de problemas que preocupam os jogadores e investidores do projeto. Eloísa Passos, CEO da empresa de Blockchain Games Space, disse à reportagem que as próximas ações da SkyMavs serão decisivas para determinar se será possível uma recuperação bem sucedida do ecossistema do jogo. É muito cedo para dizer se o X-Infinity vai morrer ou não, mas eu acho que o jogo tem grandes chances de sobreviver. Lembrando que eles conseguiram captar muito investimento institucional no ano passado, então há uma estrutura forte por trás do game, explicou Passos. O hack expôs uma série de vulnerabilidades que existem para além da estrutura técnica da Ronin. Serviu principalmente para mostrar como um ecossistema controlado por um pequeno grupo de pessoas é o alvo preferido de um hack. Como os desenvolvedores suspenderam temporariamente a rede Ronin para resolver os problemas causados pelo hack, nenhum investidor está conseguindo retirar o seu dinheiro da Bridge. Aliás, mesmo que a rede estivesse disponível, não haveria fundos para retirar, uma vez que a maior parte das criptomoedas que alimentavam a Bridge foram roubadas. Mas mesmo que a SkyMavs não consiga recuperar o dinheiro, é improvável que os usuários da rede não sejam ressarcidos pelo incidente, uma vez que a empresa já se comprometeu a não deixar ninguém no prejuízo. E agora, meus amigos, a carteira do hacker está no radar de todo o mercado cripto e de investigadores forenses a corretores de criptomoedas. Por ter roubado uma grande quantidade de criptoativos, que posteriormente foram todos convertidos em Ethereum, o invasor terá dificuldade para lavar esse dinheiro na blockchain. E bom, pessoal, com toda certeza a estrutura do X-Infinity foi falha pela magnitude desse jogo, onde existiam apenas nove validadores, sendo que a maioria estavam centralizadas na SkyMavs. Tudo bem que isso possa tornar a rede mais rápida, mas sem dúvidas aumentam as chances de coisas desse tipo acontecerem. O fato de que todas as carteiras e transações envolvidas no roubo já estarem rastreadas e colocadas em uma blacklist mundial limita muito as possibilidades do que os hackers podem fazer e eu acredito que no médio ou longo prazo, a equipe do X-Infinity vai conseguir sim solucionar esse problema. E aí E aí